Abertura Ok, agora foi batizado Presbyteriano Essa foi boa Até a minha bíblia Somos muito gratos por esse tempo juntos Pena que tem que terminar É terça-feira Nós iremos para os Estados Unidos Passar 17 dias Um pouco tempo de descanso Mas também É o que João diz em terceiro João 4 Não tenho maior alegria Do que saber que meus filhos andam na verdade O nosso filho vai ser ordenado Para o Ministério Pastoral O irmão mais velho já é Pastor E o Gênero Também num programa de se tornar presbítero Pastor Numa igreja dos Estados Unidos Para ser enviado de volta para o Brasil Se puder Gostaria de dar uma rápida Algumas palavras de recursos adicionais Pode ser de propaganda Num certo sentido Agora foi Temos conversado com algum de vocês E ouvindo o testemunho Tem sido muito, muito gostoso Conversarmos juntos Mas também nas refeições Temos circulado Tentado sentar na mesa De várias pessoas Obviamente não dá para todos O seminário bíblico Palavra da Vida Embora interdenominacional É predominantemente Batista e Presbiteriano São os nossos alunos Temos um curso diferenciado Não somente em Atibaia Mas também em Benevides Perto de Belém No Pará E ao redor do mundo Cursos em inglês Padronizados Um intensivão Um ano intensivo De estudos bíblicos Em Recife De jovens 17, 18, 19 anos de idade Alguns que já trancaram O primeiro ano na faculdade Mas a maioria É um ano preparatório Para enfrentar Infelizmente O que encontramos Na maioria das universidades Ao redor do Brasil É uma tentativa De desviar os nossos filhos Da fé 18 anos que nós investimos E no primeiro ano 50, 70% deles Perdem a fé que tinha Esse curso Recebe mais ou menos Em Atibaia 80 alunos Recife 25 a 30 Benevides Mais 50 60 alunos Tem cursos Ao redor do mundo Também O filho que quer Aperfeiçoar o inglês Estudos práticos Bíblicos Preparação Na área de ciência De evolução Criacionismo Muitos Muitos dos ataques É um dos programas Principais que temos Também tem um curso Ministerial De 3 anos Ou 4 No caso de mestrado De continuar fazendo mestrado E várias outras coisas Além como aqui Estância Acampamentos E tudo mais Alguém querendo saber mais O João Lucas Que fez o nosso curso De um ano Nossos 6 filhos Fizeram o curso Mesmo tendo culto doméstico Todos os dias Da vida deles Nós achamos Muito importante Antes Só um que fez o curso Completo Pastoral Os outros fizeram Um ano E depois Prosseguiram Para a faculdade Então Primeira palavra É essa Alguns de vocês Que gostam De fazer download De programas Mensagens MP3 Temos um programa De rádio Na rádio BPM Vai ao ar Todo fim de semana 3 horas da manhã Talvez não seja Muito propício Para a maioria Mas assim que for ao ar Esses programas Chamados Palavra e Família Vão Para o meu site Que está tudo Super desatualizado Mas Palavra e Família .org.br São mensagens De 18 minutos Já tem mais de 150 Que vão de Gênesis A Apocalipse Tratando da família Depois da exposição De livros inteiros Da Bíblia Cantares Eclesiastes E outros também Lá você encontra Tudo Se você quiser fazer O download E ouvir Enquanto você anda E fazer um curso Enciclopédico De família Pela palavra De Deus E hoje Nós recebemos A grata notícia De que terça-feira Será lançado Vocês são os primeiros A saberem disso É o programa De Youtube 5 ou 8 minutos Cada programa Na terça Vamos lançar Os primeiros dois É o chamado Palavra e Família E não é assim Que você vai achar Mas basicamente Fora o primeiro programa Que eu assisti hoje de manhã Falo demais Mas depois disso Vai ser mais A minha esposa Respondendo Perguntas sobre Educação de filhos Ao longo da palavra E da vida Se alguém quiser Tirar foto Vai ser esse link A partir de terça Deus permitindo Que você encontra Logo eu vou mandar Para João Assim que tiver no ar O link direto E ele pode repassar Para vocês E aí nós vamos tentar Fazer uma divulgação E agradecemos muito A oração de vocês Criança Pode falar Vem aqui Alguns não tiveram Na primeira noite Só fale sobre Alguns dos livros Que ainda tem Alguns já esgotaram Mas os que nós não falamos muito Que você poderia destacar Nós temos dois livros Sobre namoro e não e nada Que Deus sempre quis No primeiro livro É muito Ah, eu pensei que você Não ia colocar Então desculpe Deixa eu falar Sobre o que está aqui na tela É melhor Esse livro devocional Tirado de provérbios Visando seu filho Adolescente Jovem Ou até júnior São os assuntos Em provérbios Que o pai Quer ensinar o filho Quatro leituras Sobre cada um Cada devocional São apenas duas páginas Então é algo muito prático Para o filho Conseguir aprender Aquilo que Deus Fala que é muito importante Para adquirir A sabedoria bíblica Esses dois livros Sobre o namoro O branquinho É aquilo que nós Estudamos aqui Enfatizando O propósito Que Deus tem Para o casamento Então Vendo a seriedade Com que Deus trata Esse relacionamento Como ajudar Os nossos jovens Que estão namorando Já no namoro Então Construem um alicerce Muito sólido E o outro São as perguntas Que todo mundo tem Sobre o namoro Então daí Já não é uma leitura direta Como o livro branquinho Mas são perguntas E a resposta Pergunta e resposta O homem nota 10 Muitos homens Têm usado Para discipular Outro homem Ou para eles Mesmo crescerem Nas qualidades Nas qualificações Que Deus Fala Que são Importantes Para o homem De Deus Ter essas qualidades Na sua vida Então tem um capítulo Sobre cada uma delas Livros de estudo De casais Ou casar sozinho Ou em grupos pequenos De casais Muita gente acha Que esse imobilião Da casa É decoração Não é É criação De filhos Na próxima edição Eles vão mudar O título Vai ficar mais claro O que é o livro Mas são 15 lições Sobre como alcançar O coração do seu filho Então Perguntas e respostas Com a resposta Embutida no parágrafo Logo após A pergunta Então é muito prático Mas é Como pais Podemos educar Instruir E ensinar Os nossos filhos E segundo São tempestades Crises Que todos nós passamos E como Deus quer Trabalhar na nossa vida Em meio Dessas crises Tem mais um livro De 151 Reflexões Que saiu E tinha gente Que estava procurando Daí o Davi viu Que ele tinha um no quarto Então Quem chega primeiro Leva Que nem a sua Só tem anotações Em 30 páginas Mas Está lindo Bom Desde Nossa chegada Temos trabalhado Esse tema E para isso Esperança Para a família Quando tantos Estão desesperados Temos trabalhado A planta Voltando para Gênesis 1 Gênesis 2 E hoje Meu capítulo Predileto Eu solicitei A permissão Vocês sabem Que eu gosto De respeitar o horário Mas hoje Até uma hora Para expor Gênesis capítulo Vocês falam Que não se importam Com nada Então eles vão ser falados Não são para mim Bom Não vai ser tão assim Mas é o meu capítulo Predileto da Bíblia Gênesis capítulo 3 Convido você a abrir Ficar aguardando um pouco E nós vamos ver O que aconteceu Com aquele plano Tão perfeito De Deus Algum de vocês Vão lembrar Algo Uma tragédia Que aconteceu Em 1998 No dia 22 de fevereiro Na Barra da Tijuca No Rio de Janeiro Do nada Desavou O edifício Palace 2 Matando 8 pessoas E desabrigando 130 famílias Ninguém entendia nada Como isso pode acontecer Mas quando os engenheiros civis Investigaram Os destroços Daquele desastre E descobriram Que o padrão De construção De material Foi tão inferior Que pelo menos Dois pilares 4 e 44 Que deveriam sustentar 480 toneladas De gente De concreto De móveis No máximo Teriam capacidade De 230 toneladas Isso por causa Do material inferior Inclusive Misturado No cimento E descobriram Sacos de cimento De plástico Conchas Areia do mar Bolhas Que enfraqueciam Totalmente Aquela construção Era inevitável Que aquela Casa Desabasse A palavra de Deus Nos adverte Quando nós usamos Materiais de construção Inferiores Quando não temos Um fundamento sólido Na palavra de Deus Na graça de Deus Na pessoa de Jesus Estamos construindo Sobre areia movidiça Quando os fundamentos Estão sendo destruídos Pergunta o salmista Que fará o justo O que nós podemos fazer A resposta é óbvia É simples É o que nós estamos Fazendo aqui Vamos reforçar A construção Vamos examinar Os alicerces Os fundamentos Vamos refazer Os fundamentos Se possível O que eu não admito Eu não acredito Estamos produzindo Casares Pares Numa fábrica De sapatos Em que um Em três Vão ser destruídos Se eu fosse dono De uma fábrica De sapatos Para exportação E eu percebesse De cada três Pares saindo Um não vai ter propósito Não vai durar O que eu faria? Certamente não continuaria Tudo como o igual Eu voltaria Para tudo Vamos reexaminar Vamos refazer A linha de produção Só que Continuamos fazendo O mesmo Mesmo Eu creio que nós No resgate No reavivamento Verdadeiro E bíblico Precisamos Com nossos filhos Com nossos jovens Contosco Voltar a refazer Reforçar Assim como O salmo Que nós lemos Se o Senhor Não edificar A casa Em vão Trabalho Luz que a constrói Mas o oposto Obviamente O que o autor Quer nos ensinar Se o Senhor For o Construçador do lar Tudo tem propósito Cada copo De água Dado em nome De Jesus Será eternamente Lembrado Para isso Nós voltamos A trabalhar O propósito De Deus Para a nossa família Que nos dá esperança Nós temos Quatro, cinco Vamos resumir Tudo isso Em uma declaração Vocês vão me ajudar A família existe Para Espelhar E espalhar A glória De Deus Deve ser Maiúsculo Desculpa Pelo relacionamento Complementar E com Compromisso Indissolúvel Esse é o resumo De tudo que fizemos Até agora Mais uma vez A família Existe para Espelhar E espalhar A glória De Deus Pelo relacionamento Complementar E com Compromisso Indissolúvel É onde nós terminamos Em Gênesis 2 24 O texto Resume Tudo isso Quando Deus Olha No final do capítulo 1 Mas depois Daquele versículo De poesia Que Deus criou Ambos Capítulo 2 Inserido Como replay Em câmera lenta Do que aconteceu Era muito bom Aquilo que era Aquilo que era Não bom O homem sozinho Agora com a criação Da mulher O time Conjugal Deus declara Que era muito bom Tudo exatamente Como Deus quis O livro de provérbios O livro de provérbios diz O que acha uma esposa Acha o bem E alcançou A benevolência Do Senhor Olhe para o final de Gênesis Capítulo 2 A cerimônia Do casamento Que é o clima De todo relato Toda narrativa Da criação Culmina com essa palavra Em Gênesis 2 25 Ora O um E outro O homem E sua mulher A partir de agora Vão ser considerados Como um conjunto Cúmplices Um time Conjugal Estavam nus E agora o texto Acrescenta para nós Porque naquela época Já A nudez Para o povo de Israel Já seria sinal De vergonha E o texto então Acrescenta para nós E não se envergonhava Não havia Absolutamente Nada Impedindo A plena intimidade E comunhão Do casal Não tem culpa Não tem ressentimento Não tem mágoas Não tem nem necessidade De perdão Um time perfeito Complementar Um reflexo Da glória Do Deus Criador do universo Quando nós lemos Esse versículo No final de Gênesis 2 A pergunta que vem A gente O que aconteceu Que não é assim No meu lar E certamente Não é assim No seu lar também Gênesis 3 Eis como as histórias Bíblicas foram escritas Foram escritas justamente Para nosso benefício Para nós Aprendermos E o livro De começo De Gênesis Agora Vai relatar Nada sobre dinossauros Nada sobre galáxias Nada sobre partículas Subatômicas E sim O problema O problema que aflige Todos os nossos lares O pecado O pecado Aconteceu O pecado Desfigurou Sujou Torceu Aquela imagem Outrora Nítida Da glória De unidade Em diversidade Na própria trindade Mas tem algo fascinante Que acontece Entre Gênesis 2 25 e 3 E agora Nós vamos frase por frase Um texto que vocês A maioria já conhece Mas Vamos adotar Uma perspectiva Uma interpretação Familiar Usando lentes Da família Que é um foco Se não O foco do texto Para responder A pergunta O que aconteceu E o que Pode acontecer Para resgatar A nossa família Tem um jogo De palavras Que poucos Sabem E vocês vão ficar Entre os iluminados Agora Entre 2 25 e 3 1 Se fosse uma música De fundo Seria Tchan 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 Perigo Perigo Cuidado O casal inocente Talvez até um pouco Ingênuo até Eles estão Nus Mas 3 1 Começa dizendo Mas Um adversativo Ameaçador A serpente E aqui vem O jogo de palavras No texto original Mais sagaz Essa palavra Sagaz É razoavelmente Rara Na Bíblia hebraica A palavra É soletrada Igual A palavra Nus No singular É o que nós chamamos De homônimo Duas palavras Diferentes Escritas E pronunciadas Iguais Tem Entre linhas Aqui Um alerta Para o casal Nós temos Algo semelhante Por exemplo A palavra Manga Temos uma Manga E chupamos Uma Manga São duas palavras Totalmente diferentes Com referentes Totalmente diferentes É assim Com as palavras Nus E sagaz Mas a ideia É que é mais ou menos assim O casal está nu E sem Vergonha A serpente É nua E sem vergonha E a história Vai relatar como A sem vergonha Satanás Vai transmitir A sua vergonha Para o casal Revelando a sua Nudez Agora não inocente Mas exposta Diante dos olhos De um Deus Três vezes santo E com isso Vai acontecer O relacionamento Deles Com o casal E com seus filhos Que pôs com seus netos E tudo mais Ou seja Perigo Casal Abram os olhos Tchau O bote Do veneno Do inimigo Está para injetar O veneno Do pecado Nas veias Da raça humana o que nós encontramos nesse capítulo é a razão porque eu gosto tanto é que a Bíblia toda em um capítulo uma miniatura da Bíblia toda a história da redenção em Gênesis capítulo 3 as más notícias e as boas notícias a exposição do coração humano descortinado o meu pecado e uma condução até a cruz de Cristo em um capítulo só esse é o Evangelho meus amados o Evangelho é a única esperança para a família, a semente da mulher que lhe esmagar a cabeça da serpente que injetou esse veneno em nós então vamos trabalhar, versículo por versículo espero que vocês curtam isso como eu tudo começa o percurso do pecado a partir do versículo 1 com a dúvida da palavra de Deus maior ameaça para sua família e a minha família nós erramos porque não conhecemos as escrituras o marido é chamado para ser o pastor da sua esposa dos seus filhos patriarca sacerdote proteger o jardim e tudo dentro dele inclusive a mulher não é isso que acontece nesse texto o inimigo é muito subversivo ele ataca a mulher ela é o elo mais fraco por quê? porque ela não estava lá quando Deus falou para o homem em Gênesis 2, 16 e 17 quando Deus deu a ordem para o homem comer livremente escancaradamente abundantemente a graça de Deus sopra e sai só tem uma proibição um fruto um teste da obediência da lealdade da comunhão da intimidade com o Criador é só seguir um único mandamento senão ele certamente iria morrer era para o homem transmitir isso para a esposa e obviamente ele fez alguma coisa porque ela vai citar as palavras que Deus tinha falado só que ela erra o inimigo o versículo 1 coloca ela na defensiva a serpente mais sagaz que todos os animais salváticos que Yahweh Elohim o nome de Deus da aliança do pacto do poder continua a serpente disse a mulher ele não enfrenta o homem não tenta o homem não vai atrás do líder ele vai pela porta dos fundos e ele questiona a palavra e o caráter de Deus é assim que Deus opa Elohim pela primeira vez desde 2,4 o nome de Deus não é um nome pactual de fidelidade de compromisso ele diminui é assim que Elohim aquele Deus poderoso que vocês servem disse não comereis de toda a árvore do jardim ela agora encostada encurralada vai ter que defender a palavra de Deus e a pessoa de Deus é como a pessoa que fala para seu filho é verdade que seus pais não deixam você assistir nada no Netflix agora seu filho tem que defender os pais que já está meio assim porque você falou não é esse seriado você não assiste é esse filme não é para você na nossa casa isso não entra tinha uma ou outra proibição mas agora o inimigo o amigo do seu filho aumenta a única proibição para ser tudo ele inverte a graça de Deus e diz tem grama mais verde do outro lado da cerca pense comigo do outro lado do paraíso versículo 2 respondeu-lhe a mulher talvez fosse o primeiro erro essa é a hora de chamar o marido marido tem um sujeito aqui sentado ao meu lado e provavelmente ele estava bem por perto versículo 6 vai nos mostrar isso ele está questionando a bondade de Deus a palavra de Deus meu bem eu quero que você responda porque eu sei que você é o cara você ouviu o que Deus fala eu confio em você faça o que Deus te mandou fazer meu bem fale com ela só que ela toma a frente e ela começa a citar o que Deus disse e respondeu-lhe a mulher do fruto das árvores do jardim podemos comer primeiro erro não foi isso que Deus disse olha para 2.16 2.16 Deus falou para o homem lhe deu esta ordem de toda a árvore do jardim comerás livremente uma construção hebraica que em pilha temos para comer comendo comerás comerás fartamente liberalmente ela diminui a palavra de Deus ela tira a liberalidade parece que ela já está vacilando mas ela continua no versículo 3 mas do fruto da árvore que está no meio do jardim disse Elohim opa ela tirou do nome de Yahweh Jeová que nós cantamos aqui hoje agora é só Elohim disse Deus dele não comereis nem tocareis nele para que não morrais mais dois erros Deus tinha falado em 2.17 mas da árvore do conhecimento do bem e do mal não comerás porque no dia em que dela comeres certamente morrerás usa a mesma construção gramatical hebraica mot tamut duas palavras morrendo morrerás com certeza vocês vão morrer de novo muito retorno não sei se é a minha culpa talvez diminui um pouquinho ela diminui da palavra de Deus e agora ela acrescenta nem tocareis nele naquele pé naquela árvore nela o que é isso? isso chama-se legalismo não sabemos se partiu do marido marido ah eu não sei se eu confio nessa mulher não eu vou colocar uma outra ordem eu vou colocar uma barreira antes da árvore é da minha invenção agora para que eu garanta que a mulher nem chegue perto nem tocarese ela cita isso se ela criou isso se ele nós não sabemos o problema quando nós criamos padrões humanos não divinos quando passa ou passamos o padrão humano cai também no padrão divino porque tem o mesmo pé de igualdade o problema é a palavra nós não sabemos a palavra nós não conhecemos a palavra de Deus esse é o primeiro passo em nossas famílias na escada que desce para o inferno de tudo que fizemos em casa com todos os erros que cometemos a coisa mais importante que queremos mais é o catequismo do lar o que alguns chamam de culto doméstico não é bibliona debaixo do braço do papai quando chega do serviço desliga o desenho animado do seu filho tira o seu tablet agora é hora do culto doméstico todo mundo de terno e gravata com salmos e hinos debaixo do braço vamos cantar de forma a capela número 100 a 170 da harpa cristã depois faremos a nossa leitura sobre o templo nos dias de Ezequiel capítulo 40 a 48 e depois disso não se esqueça de trazer a sua oferta para a construção da nossa nova casa um tempo simples de instrução talvez dentro do carro porque não vai ter tempo quando chegamos em casa depois dos trabalhos da igreja de instrução diária informal formal breve envolvente nós erramos porque nós não conhecemos a palavra de Deus dúvidas sobre a palavra sobre o caráter desde cedo como é que Joquepede fez isso com Moisés quando ele tem 3, 4, 5 anos de idade é entregue no mundo secular de faraó como é possível obrigado auxiliadora que Daniel o jovem de 17 anos é exportado no cativeiro mas ele afirma ele não vai se contaminar como as festas da universidade de Babilônia foi o culto do lar mas a história continua dúvidas sobre a palavra de Deus leva para a negação escancarada do inimigo olha versículos 4 e 5 satanás se entrega aqui então a serpente nós sabemos só no livro de Apocalipse que é o antigo dragão a serpente satanás mas já dá para entender a serpente disse a mulher é certo que não morrereis tempo como a minha interpretação de diminuir acrescentar da palavra é validada aqui pelo fato de que satanás se entrega satanás sabe o que Deus tinha falado para o homem ele coloca aquele negativo não certamente morrerás ele cita exatamente o que Deus tinha falado em 2.17 não ele nega a palavra de Deus porque ela deu brecha ela não conhece o que Deus realmente falou mas ele fala nesta hora se ela soubesse não está mudo peraí não está mudo peraí você já sabe você está me enganando mas eu não sabia versículo 5 ele atribui a Deus mentira ciúmes porque Deus sabe que no dia em que dele comer de si vos abrirão os olhos e como Deus sereis conhecedores do bem e do mal como Deus sereis Eva Eva você não quer ser como Deus você não gostaria de ser mais parecida com Deus é mais uma brecha ele se entrega criou Deus pois o homem a sua imagem a imagem de Deus o criou homem e mulher os criou a imagem e semelhança de Deus façamos nós o homem a nossa semelhança a nossa imagem nesta hora um alerto deve ter soado de novo mas não passem branco eles já eram como Deus só podem perder a imagem que eles já têm e o inimigo está distorcendo tudo usando a mesma isca que nós lemos mais adiante que Satanás engoliu de si próprio de ser Deus de querer colocar o seu trono o desejo de Satanás é ser Jesus na tentação de Jesus em Mateus 4 num ambiente totalmente oposto no deserto não no paraíso sem comida sem bebida lá com fartura com pestas feras em volta lá com animais amigáveis 40 dias e 40 noites assolado e o ponto alto talvez baixo da tentação da mesma serpente e Jesus responde não só de pão viverá o homem mas de cada palavra que procede da boca de Deus Satanás oferece para Jesus os tronos desse mundo enquanto ele tem algum poder porque ele quer ser Jesus é só se corvar e me adorar ele é faminto para tomar o lugar de Jesus e agora a dúvida da palavra leva a negação escancarada da palavra e despertou-se o desejo versículo 6 depois de muita narrativa é muito rápido muitos verbos de ação e de sensualidade uma vida vivida pelos sentidos olha o que diz versículo 6 vendo a mulher que a árvore era boa para se comer agradável aos olhos e árvore desejável para dar entendimento e agora vem rapidamente a isca passa na frente da mulher agora e ela já era verbo após verbo tomou-lhe do fruto e comeu e deu também ao marido e ele comeu e os dois foram fiscados infelizmente você que está usando a bíblia atualizada por algum motivo os tradutores pularam uma palavra extremamente significativa significante no meio do texto uma palavrinha no hebraico as outras bíblias traduzem se você tem a bíblia corrigida a nova versão transformadora outras versões olha o que diz o texto a mulher viu que a árvore era linda e que seu fruto parecia delicioso e desejou a sabedoria que ela lhe que ele lhe daria assim tomou-lhe o fruto e o comeu depois deu ao marido agora a resposta a nossa pergunta onde estava Adão em tudo isso? o texto responde que estava com ela é uma pequena frase uma preposição hebraica que você já conhece a palavra imá não é imã para atrair no natal nós cantamos imá imá noel certo? com conosco Deus ima com mano nosco el Deus aqui a palavra é imá com ela pequena partícula talvez atualizada pensando é, todo mundo sabia que ele estava no jardim em algum lugar Adão Adão ó, vem cá olha o que eu achei mas na sequência verbal do texto tomou comeu deu ao marido com ela e ele comeu parece e é comprovado na minha vida e na sua vida Senhor porque nós somos assim a verosemelhança eu não levanto um dedinho para proteger a minha família quando o inimigo nos ataca no entretenimento nas amizades na fofoca nós somos omissos e passivos comprovado pelo fato de que ele não faz nada quando Eva cita a palavra de Deus três vezes de forma errada não é somente está no texto está em mim isso foi escrito para nosso exemplo quando nós homens não assumimos a liderança e defendemos as nossas famílias lá senta a serpente sussurrando no ouvido da mulher e o homem está lendo o jornal do lado mas agora vem as consequências são cinco consequências do texto ainda estamos nas más notícias mas no final vem as boas porque isso é o evangelho o evangelho começa com o coração podre putrificado do homem corrupto contaminado enganoso nós nos salvamos quando reconhecemos que somos perdidos Romanos 1 2 e 3 o evangelho começa com as más notícias agora eu abraço Jesus como as boas o texto nos desmota primeira consequência como o casal é febroso olha o versículo 7 na sua vida 3 e 7 diz assim abriram-se então os olhos de ambos o casal ainda cúmplice juntos é um time mas um time que vai de mal a pior talvez igual o seu no campeonato brasileiro e percebendo que estavam nus eles vão costurar cuecas de figueira para cobrir a vergonha o que aconteceu agora e vai carregar a narrativa esse tema de nudez e vergonha agora o casal sem vergonha no bom sentido inocentes agora o veneno do pecado faz com que se sintam e são mesmo expostos agora tem barreiras entre eles e entre Deus imagina a ironia a imagem de Deus com vergonha como eles vão resolver isso religiosidade essa é a resposta da raciocínia então vamos vamos cumprir a nossa vergonha vamos arrancar algumas folhas de uma árvore e nós vamos nos cobrir sem derramamento de sangue então há remissão de pecados nós veremos um pouco mais adiante quando finalmente Deus chega para ter aqueles momentos de comunhão no vento do dia literalmente no espírito vento na brisa do final da tarde e o homem esconde-se e diz porque eu estava nu ele não estava nu religiosidade que vem da palavra latina religar significa religar-se reatar-se o homem pelo esforço próprio quer reconectar-se a Deus e não consegue sem derramamento de sangue esse é o início de religião em que o homem através de obras fúteis fajutas procura cobrir essa agora uma pergunta no texto versículo 7 no final diz assim cozeram folhas de figueira e fizeram cintas para si se fossem mais lógicos teriam fabricado lentes escuros para não mais ver a sedução do pecado ou talvez tapar dos ouvidos para não ouvir a voz da sedução ou logicamente talvez criado luvas muito grossas para não apanhar o fruto mais ou talvez quem sabe uma mordaça na boca da mulher isso é interessante desculpa eu não resisti eu tenho parado de falar isso porque esse grupo é bem bacana precisava de um momento deixa não adianta para ambos para não comer o fruto pelo menos uma solução temporária não faz sentido nenhum cobrir literalmente a cintura e os membros reprodutivos genitais porque isso o texto não responde mas eu tenho uma sugestão o espelhar já foi contaminado e o espalhar também e o instinto plantado em seu coração faz com que saibam agora seus membros queriam encher a terra toda com adoradores em espírito em verdade a família como centro de missões agora a própria família vai ser o campo missionário os seus filhos vão nascer nas garras de satanás sendo agarrados e arrastados até o inferno e agora eles vão ter que resgatar seus próprios filhos essa agora é nossa tarefa tudo por causa daquele maldito dia três o casal como casal tem medo do criador são cúmplices do fugir versículo oito quando aqui talvez um dos versículos mais tristes na vida quando ouviram a voz ou literalmente um barulho alguns alegam que Deus faz algum tipo de barulho ao chegar e gostam de pensar em Deus cantando Deus tem alegria em si mesmo Ele chega chegando talvez cantando nós não sabemos o barulho a voz o som agora o texto volta de Yahweh Elohim que andava para cá para lá a ideia do verbo pela viração literalmente pelo vento do dia pelo espírito ruar do dia esconderam-se na presença de Yahweh Elohim o homem e sua mulher são cúmplices do fugir também mulher que que é isso eu estou ouvindo o canto é hora de Deus marcar que Deus marcou vem comigo se esconderam-se entre as árvores do jardim e chamou Yahweh Elohim ao homem foi Ele o responsável Ele vai responder pelo celular Ele é o líder Ele é o pastor Ele é o sacerdote Ele é o protetor Ele é o servidor uma das palavras mais tristes por um lado é o que Deus fala chamou Yahweh Elohim ao homem e lhe perguntou é uma palavra só no hebraico onde estás onde estás Adão é hora marcada a razão do seu ser é tempo de nós nos comunicar ter comunhão ser um espelho para qual eu te criei onde estás Adão porque Deus não sabia é a primeira evidência de graça graça sobre graça Deus falou no dia de que comeres certamente mudo está mudo vão morrer mas Deus não mata de imediato de forma física as perguntas de Deus nas escrituras não é porque Deus não sabe é porque nós não sabemos essas palavras é como pelos corredores da história para o ser humano onde estás meu filho e o homem responde versículo 10 eu ouvi a tua voz o seu som o teu barulho talvez o teu canto no jardim e porque eu estava nu o que? não estava nu ele tem cueca de figueira mas não esconde eu tive medo do criador do universo e eu me escondi e agora? versículos 11 a 13 ainda pela lente interpretativa familiar perguntou-lhe Deus quem te fez saber que estavas nu? comeste da árvore de que te ordenei que não comesses o palco está preparado Deus está dando oportunidade para o homem ser o homem de verdade os dois estão lá cúmplices diante do olhar penetrante de um Deus três vezes santo Deus só dialoga com o homem porque o problema dele em primeiro lugar o chamado dele ela errou feio tomou a frente quis acertar o que o homem era mais banana como continua hoje também provérbios 28 3 diz assim quem encobre as suas transgressões jamais prospera mas o que as confessa e deixa alcançará misericórdia a chance do homem ser homem de verdade de tomar a frente e responder ao meu Deus o que é isso que eu fiz quer uma ficha agora eu falei feio eu pisei no tomate ou talvez no fruto oh meu Deus eu sei o que me espera o Senhor falou claramente e certamente morrerei eu sei que eu não tenho direito de pedir absolutamente nada do Senhor mas não quero pedir uma coisa oh meu Deus toma a minha vida mas poupa a vida da minha mulher por amor de Deus foi isso que ele fez na hora com misericórdia numa salva de prata na frente dele perdão misericórdia restauração naquele momento pelas perguntas do Senhor pela confissão pela misericórdia haverá sacrifício ainda mas nesse momento para salvar a pele dele ele que havia cantado dois ossos dos meus ossos se afasta dela coloca um para-raio aponta o dedo no nariz da esposa querida e chá do is e diz efetivamente foi a culpa dela Senhor e tua culpa também mate-a mas preserve a minha vida e sabe quem ele parece quando faz isso? o diabo o diabo o acusador mulheres imaginem o coração de Eva naquele momento exposta nua envergonhada e foi o marido dela que não a protegeu você pode ter certeza que Adão dormiu no sofá naquele momento ela por sua vez culpa a serpente e a tragédia do pecado já começou se nós aprendemos uma lição no texto é que o pecado detona destrói também conflito conjugal naquele exato momento mas meus irmãos aqui que nós encontramos o vislumbre da graça nas perguntas de Deus se confessarmos os nossos pecados ele é fiel e justo para nos perdoar de toda iniquidade era só isso Adão tomar a frente eu sei disso porque foi isso que o segundo e último Adão fez estendeu seus braços no calvário 100% inocente sem culpa nenhuma a semente da mulher que veremos agora sem natureza pecaminosa o Deus homem que vai morrer uma morte infinita para cobrir os nossos pecados estendeu seus braços e clamou ao seu pai ó meu Deus ó meu Deus porque me desamparaste coberto e nu pendurado na cruz do calvário com seu pecado meu pecado imundice e pureza fedido Jesus o filho eterno de Deus em vez de jogar toda a culpa para nós ele estende os seus braços e diz eu pagarei ó meu Deus toma minha vida mas poupe a vida da minha noiva esse o evangelho está aqui Jesus fez isso por nós a única esperança da família é perdão pelo sacrifício de Jesus pelo seu sangue puro que é antídoto ao pecado ao veneno que percorre nas nossas veias o sangue dele é o antídoto a morte dele e a vida dele para que a noiva fosse poupada resgatada e ungia nas bodas do cordeiro nós todos vamos celebrar aquele momento na hora da nossa maior necessidade Deus tomou a iniciativa ele é o único verdadeiramente religioso em todo o universo ele religou-se pelo seu filho a si mesmo a nós só para continuar a leitura 12 então disse o homem a mulher que me deste por esposa ela me deu da árvore e eu comi disse Yahweh Elohim a mulher que isso que fizeste agora chegue-se dela mas ela respondeu a serpente me enganou e eu comi e agora a partir do versículo 14 nós vemos graça sobre graça porque onde o pecado abundou ok superabundou a graça vamos ver essa parte final do texto e vamos terminar então Yahweh Elohim disse a serpente o que fizeste serpente por que fez isso é isso tem alguma pergunta para a serpente aqui alguns anos atrás a minha esposa me alertou nesse texto Deus faz pergunta para o homem Deus faz pergunta para a mulher que tem resgate ele faz pergunta nenhuma para a serpente porque não tem chance não tem resgate não tem retenção para Satanás agora é só condenação como se fosse um traficante de drogas na esquina de onde você mora e você descobre que está vendendo droga para seu filho adolescente o que você faz manda seu filho para o quarto e agora você vai atrás do traficante vai tirá-lo da esquina da sua casa de qualquer jeito depois você vai lidar com seu filho isso que Deus faz a disciplina e o anúncio do evangelho Deus declara visto que isso fizeste maldita satanás é maldita e a terra é maldita por nossa casa em lugar em nossa causa em lugar algum do texto o homem é amaldiçoado essa doutrina de maldição de família não encontro nas escrituras eu vou explicar porque visto que isso fizeste maldita entre todos os animais domésticos e o ex entre todos os animais salváticos rastejarás sobre o teu ventre comerás pó todos os dias da tua vida porém inimizade entre ti e a mulher não o homem entre a tua descendência semente e o seu descendente semente este te ferirá a cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar a tragédia do pecado agora vai se transformar no triunfo da graça no que os teólogos chamam o proto-evangelium a primeira forma do evangelho esperança para a família vem através da mulher não contaminada esse filho de nascimento virginal como vamos descobrir mais tarde que vai ser Deus o homem vai poder pagar e morrer como homem mas sua morte vai ser uma morte infinita o seu sofrimento infinito porque ele é totalmente puro o homem não é amaldiçoado porque no texto Deus reserva a maldição para o próprio filho dele Gálatas diz assim Cristo nos resgatou da maldição da lei fazendo-se ele próprio maldição em nosso lugar porque está escrito maldito todo aquele que for pendurado em madeira a serpente vai dar bote também em Jesus só que o treinar do sangue de Jesus vai ser antídoto para cumprir o nosso pecado sem derramamento de sangue não há remissão de pecado mas na plenitude dos tempos a semente da mulher esmagou a cabeça da serpente Pedro diz carregando ele mesmo em seu corpo sobre madeira os nossos pecados para que nós mortos aos pecados vivamos para a justiça segundo Coríntios diz assim aquele que não conheceu o pecado Jesus Deus o fez pecado para que nele nós fôssemos feitos a justiça de Deus ou seja na cruz do Calvário nosso pecado foi imputado foi colocado depositado todinho na conta de Jesus e todo toda a justiça de Jesus foi transferida para a nossa conta agora quando o Pai olha para cada um de nós em Cristo Jesus não há mais condenação não haverá filme da sua vida em cartaz celestial os piores momentos do João isso não vai passar porque passou na cruz e Jesus gritou pradou te telestai está pago tudo essa doutrina da justificação eu e você em Cristo Jesus não somos simplesmente inocentes de novo como Adão e Eva antes do pecado temos mais do que eles tinham nós somos declarados justos da mesma justiça de Cristo Jesus isso é incrível e essa motivação de viver a vida cristã o resto do texto é fantástico Deus sabe tudo isso Deus oferece a promessa mas o casal ainda não entende tudo e Deus vai usar a família e o trabalho para pôr pau na mesa da família para nos lembrar todos os dias não é punição não é vingança agora vocês me fizeram passar vergonha diante dos anjos e satanás e os principados agora vocês vão ver quando chegarem em casa não é isso que Deus faz Ele nos disciplina como seus filhos versículo 16 diz isso depois de lidar com o traficante Ele começa em ordem invertida a mulher Ele disse multiplicarei sobre modo eu acho que Deus enfia a faca um pouco essa frase no hebraico multiplicando multiplicarei para multiplicar eu vou multiplicar morrendo morrerás comendo comerás e essa lembrança do que aconteceu eu vou multiplicar sobre modo os sofrimentos literalmente e tua concepção em meio a dores darás a luz aos filhos o reproduzir ou seja o espelhar desculpa o espalhar é difícil ficar aqui falando uma hora para vocês não sabem isso é da final vai ser infinitamente mais complicado porque agora os filhos não nascem como adoradores em espírito ou em verdade nascem como traidores já pertencem ao reino das trevas estutice pecado está amarrado no coração e agora nós pais temos uma missão de resgate dos nossos filhos e a mamãe porque a esfera principal de atuação dela ela vai sentir isso mais o marido também nós vemos isso no texto logo depois capítulo 4 alguns versículos depois mamãe e papai adão perdem dois filhos no mesmo dia o filho que esperava eu adquiri jogo de palavras do nome Caim eu adquiri um varão do Senhor implícito será ele a semente que Deus prometeu semente nada ele é assassino filho do diabo em casa no ninho de víboras mata o irmão justo mamãe perde dois no mesmo dia capítulo 5 a morte se multiplica capítulo 6 agora multiplica-se a corrupção violência Deus vai ter que matar todos menos Noé e família mas continua o versículo 16 diz assim o teu desejo mulher será para não é uma boa tradução porque no próximo capítulo a mesma frase foi usada quando Deus adverte Caim o desejo do pecado Caim é contra ti e cabe a você dominar o pecado a mesma frase no hebraico mulher teu desejo agora vai ser contra o teu marido e ele por sua vez vai ser machista o feminismo e machismo nascem aqui não é o plano de Deus libertar os sexos a inversão de valores é fruto do pecado agora Deus fala para o homem interessante versículo 17 as primeiras palavras que Deus fala para ele lembranças do pecado que precisamos da semente da mulher e Adão disse visto que atendeste a voz da tua mulher primeiro pecado foi o homem dar ouvidos para a esposa impressionante o primeiro pecado como todo pecado envolve muitos mas Deus primeiro aborda o homem você me abandonou você me traiu você colocou a esposa como deusa a palavra dela valeu mais do que a minha palavra meu você virou as costas para mim tu atendeste a voz da tua mulher que foi feita para auxiliá-lo a obedecer a mim mesmo ah e comece da árvore que eu te falei para não comer você abandonou os acedócios do celular e agora ele fala para pôr pão na mesa da sua família maldita é a terra por tua causa em fadigas obterás dela o sustento durante os dias da tua vida produzirá também cargos abrolhos tu comerás a erva do campo o suor o trânsito a inadimplência o desemprego o patrão chato o professor chato o pastor chato não o suor do rosto está aqui gente comerás o teu pão até que tornes a terra pois da terra foste tirado formado porque tu és pó e o pó tornarás o que Deus diz você vai lutar agora a vida toda é a própria terra outrora abençoada agora amaldiçoada por tua causa e para você colher alguma migalha para pôr na mesa do seu bebeio vai custar caro e no fim sabe o que vai acontecer meu? você vai ser sugado de volta e você vai se tornar terra com medo de satanás eu chamo tudo isso de disciplina das principais áreas que Deus criou a família para espelhar e espalhar como casal conflito como paz dor como governadores da terra suor item após item a razão porque Deus criou a família atingido pelo pecado tudo isso serve como disciplina lembrança sem Jesus não dá se ele não resgatar se ele não construir o nosso lar estamos fritos e cada funeral que nós assistimos é lembrança nós precisamos do salvador mas vem graça sobre graça eu não teria esperado a resposta de Adão no versículo 20 olha na sua vida tipo eu vi tudo isso e pela reação que ele já teve no início o homem olha para sua esposa e deu o homem o nome e a segunda vez que ele exerce essa autoridade de liderança dando o nome era dos animais já chamou de Ishar jogo de palavras mas agora ele chama de Havá o que é isso? Havá no hebraico significa vida eu teria esperado ele olhar para ela agora ele já revelou a natureza tu és mortícia para mim mortícia Adão a morte de Adão mas ele chama de vida Havá o que é isso? por ser ela a mãe de todos os literalmente no texto vivos não mortos não vampiros não mortos ambulantes que todos nós somos antes da cruz porque ele eu creio agarra-se pela fé na esperança no proto-evangelho a semente da minha mulher será o salvador mulher você vai ser a resposta pela graça de Deus ela também no capítulo 4 por duas vezes dá nome isso inédito nas escrituras a mulher dando nome para o filho mas mostra a fé dela também eu adquiri uma semente será ele Caim meu Deus me pôs sete outro será ele a semente e desde então a nossa esperança aumenta agora Deus acha versículo 21 as últimas duas evidências da graça em Cristo Yahweh Elohim fez vestimento de pele para Adão e sua mulher e os vestindo para mim é uma das frases mais lindas da Bíblia toda Deus tem que nos vestir com a justiça de Cristo se alguém está em Cristo nova criatura é nova imagem novo Adão em Cristo o homem pode ser o Adão que Adão nunca foi em Cristo a Eva a esposa pode ser a Eva que Eva nunca foi além disso por causa da retenção por causa da graça onde pecado abundou super abundou a graça e Deus feste a sacrifício a derramamento de sangue talvez uma raça inteira uma espécie entre em extinção desde o jardim do Éden desencadeou-se o gemido da terra por causa do nosso pecado mas a derramamento de sangue a perdão e o texto termina enigmático versículos 22 a 24 talvez você sempre quis saber só vou dar uma ótica talvez um pouco diferente uma especulação eu reconheço então disse Yahweh Elohim eis que o homem se tornou como um de nós notem ainda o conjunto refletivo do casal da glória do Deus triune conhecedor por experiência do bem e do mal assim para que não estenda a mão e tome também da árvore da vida e coma os mesmos verbos do primeiro pecado só que agora é a árvore da vida porque Deus não quer isso não iria restaurar tudo resolver tudo e viva eternamente não meu amigo esse é o problema se o homem naquele momento tivesse partilhado também do fruto da árvore da vida entendo teria se selado e toda sua descendência no estado de eternos pecadores isso é o inferno sobre a terra distantes de Deus selados na condição de imortais e pecadores é graça que Deus proíbe barra mas tem mais se eles tivessem selado a si mesmos e sua descendência no estado de imortais como poderia a semente da mulher morrer pelos nossos pecados por amor a nós e pela condenação do seu próprio filho sujeito a morte o imortal morre Deus barrou a presença um dia no final da história teremos acesso a árvore da vida no estado de redimidos partilharemos daquela árvore que nos aguarda na cidade jardim da nova Jerusalém aquela árvore nos selará na condição de justos na imagem de Cristo Jesus para todos sempre as suas folhas serão para a cura das nações que desde Babel competem conflitam guerreiam entre si e agora a maldição será curada para todo sempre Cristo refaz famílias destruídas pela tragédia do pecado pela sua infinita graça essa essa é o evangelho e a única esperança para as nossas famílias se o senhor não edificar a casa não adianta nada todo dia somos lembrados dos conflitos inevitáveis conjugais a dor que nossos filhos causam e a realidade do trabalho duro sem Jesus não dá é se ele ficar a casa tudo por Deus pela sua infinita graça que Deus os abençoe que Deus reconstrua os fundamentos que o inimigo defundou que as nossas casas sejam refeitas pela sua graça Deus os abençoe amém